Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais um tutorial de 3D Max Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre modelagem, vamos entender algumas características da modelagem no 3D Max E para isso nós vamos utilizar como modelo uma lixeira do estilo Retro Eu já separei as imagens de referências, as quais nós vamos utilizar aqui Vocês vão notar também que no Google vocês vão encontrar muitas imagens diferentes E vocês podem utilizar essas imagens aqui para poder criar o seu modelo próprio Uma vez que você acompanhou o nosso tutorial, você vai ter total liberdade de conseguir fazer esses modelos aqui tranquilamente O raciocínio é justamente o mesmo, você vai utilizar somente algumas diferenças poucas Então voltando aqui ao nosso modelo, eu já separei aqui essa imagem dessa lixeira preta Nós vamos fazer a lixeira base sem esse pedalzinho aqui Porém você pode fazer esse pedalzinho, você pode concluir aí depois do tutorial Primeira coisa que vocês devem perceber é qual é o formato primitivo do nosso objeto Eu cito isso em todas as videoaulas e mais uma vez eu volto a citar Formato primitivo é algo muito importante Se você vai modelar um objeto e você consegue enxergar que ele tem um formato Seja quadrado, seja cilíndrico, esférico e assim por diante Você já tem como definir a base inicial Neste caso o nosso objeto é um cilindro Então vamos lá no 3D Max e eu vou criar o meu primeiro objeto No painel Create, Geometry, Cylinder Vamos criar aqui o nosso primeiro objeto na nossa perspectiva Uma vez que esse objeto foi criado, voltamos a atenção para a nossa referência E eu tenho que contar aqui quantas faces eu tenho aqui Que seriam esses pequenos gombos aqui na lateral Que nós chamamos de extrusão no 3D Então essas pequenas extrusões nós temos aqui Se eu fosse contar nós teríamos um valor X Mas eu vou chutar um valor aqui Então vamos contar aqui 25 gombos Então voltamos lá para o 3D Eu vou tirar o 8 Segments e vou colocar Sides Que são aqueles lados, vou colocar em 25 Fica mais fácil aqui de cálculo Então com 25 lados, observem que o nosso modelo Ele tem aqui uma face, 2, 3, 4, até completar 25 Eu tenho que observar se essa face está proporcional à face da nossa referência Então mais uma vez eu volto e observo que não está proporcional Então vou colocar um número maior, vamos colocar 36 Após colocar 36 eu já tenho aqui uma proximidade Já está um pouco melhor em relação ao nosso modelo Essa face aqui está do mesmo tamanho que a nossa referência, certo? Agora nós temos que fazer essa extrusão interna aqui Para poder fazer essa extrusão eu tenho que redividir esse objeto mais uma vez Porque o que nós temos aqui eu não consigo fazer uma extrusão correta Vejam que nessa face ela está ligando aqui de forma reta Se eu criar aqui mais uma divisão aqui no centro Ela vai continuar reta Ou seja, eu tenho que dobrar esse valor aqui de 36 Então fazendo o cálculo aqui de 36 por 2 Nós temos aí 72 Então vamos colocar aqui em Sides 72 Sides E assim nós duplicamos a mesma face Observe que a face continua aqui Porém agora com um leve arredondamento Podemos converter esse objeto no Edit Poly Vamos converter aqui primeiramente Selecionamos duas faces Somente duas faces Vou inverter e deletar Muita atenção Anteriormente eu combinei com vocês que nós tínhamos uma quantidade de face inicial E de uma segunda forma nós duplicamos essa face Mas a quantidade inicial ela deve ser armazenada aí na sua memória, ok? Vocês vão ver daqui a pouquinho o porquê disso Então voltando aqui ao nosso modelo Agora eu tenho que criar aquelas pequenas extrusões Aquelas pequenas faixas Então para isso eu vou selecionar o meu objeto aqui Selecionar as edges Dar um Connect Com valor duplo E vamos afastar aqui os nossos segmentos Através do Pinch Então afastamos aqui os dois segmentos Ok Mais uma vez selecionamos as faces internas E damos um Insert Então inserimos aqui malha no nosso objeto Através do Insert E por último Vamos selecionar aqui os nossos pontinhos de Vertex Vou selecionar aqui através do botão Control E vamos reduzir através do nosso eixo Z Vejam que reduzimos aqui essa malha desse objeto Mais uma vez vou selecionar dois pontinhos de Vertex E vou reduzir E temos aqui a nossa malha já preparada para extrusão Vou reduzir aqui mais um pouco Deixar bem conforme Agora sim Selecionamos os polígonos centrais E aplicamos a ferramenta Bevel Então Bevel Settings Nós temos aqui o valor Bevel Que é o Bevel 8 E temos o Outline Que é o valor central Com esses dois valores aplicados Podemos dar um OK E vamos testar o nosso objeto com o Turbo Smooth Vejam que ele deforma aqui na extremidade Ele não está formando aquele resultado que nós temos na nossa cena Então nós temos que reforçar essas edges Vamos selecionar as edges Damos um Connect E o valor Pint aqui bem alto Está quase 93 por exemplo E eu vou deixar aqui um pouco mais abaixo E vamos clicar aqui em Show and Result Para ver o resultado final Então vejam aí que nós observamos o resultado final E assim temos um controle maior Sobre o nosso modelo Vou deixar aqui neste ponto Acredito que esteja bom Podemos deletar o Turbo Smooth Agora voltamos àquele mesmo raciocínio anterior Qual era a quantidade de faces que eu tinha inicialmente? Vocês se recordam que eram 36 faces Certo? Outra coisa Nós extraímos esse objeto de um cilindro Significa que o ponto central Ele ainda continua no mesmo local Então vejam que ao girar o nosso objeto O ponto central Ou ponto pivô Ele continua intacto Certo? Então vamos lá na nossa ferramenta Tools Array E na ferramenta Array Primeiramente eu vou definir a quantidade de cópias Então nós queremos 36 cópias O valor inicial, certo? Eu quero esse objeto com o tipo cópia E eu quero girar esse objeto em relação a um eixo Que seria o eixo Z Vejam aqui no painel aqui embaixo Acho que ele vai girar no eixo Z Então vamos aqui na nossa rotação Vou habilitar a rotação total E definimos aqui como 360 graus Que é uma volta completa Mas eu ainda não estou vendo nada Então nós clicamos aqui em Preview E agora eu consigo ver essa volta Sendo executada aqui em 360 graus Então definimos aqui 360 E clicamos finalmente em OK Agora eu tenho que juntar todos esses objetos Então nós temos a ferramenta ITET Mas podemos utilizar aqui ITET List Para selecionar a lista E agora vamos selecionar todos os objetos aqui da nossa cena Ou Ctrl A Clicamos em ITET E agora todos foram selecionados Mais uma vez Temos algumas bordas aqui desconectadas Se vocês selecionarem aqui o nosso subobjeto Border E selecionar qualquer canto do nosso objeto Vocês vão perceber que ela está desconectada Então selecionamos todas as bordas Primeiramente Vejam aí que todas foram selecionadas Pressionando o botão Ctrl E clicando em Vertex Nós convertemos essa borda em seleção de Vertex E agora clicamos uma vez Sobre o botão Weld E assim soldamos essas conexões Agora vocês vão observar que as bordas Não são mais internas Somente as bordas externas Voltamos na nossa referência Para observar aqui o tamanho Que nós temos aqui do nosso modelo Então eu vou gerar aqui Aproximadamente esse mesmo tamanho Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex E vamos deixar aqui aproximadamente O tamanho que nós temos no nosso modelo Uma vez feito isso Agora já podemos fazer aqui os outros detalhes Que nós temos neste modelo Então selecionamos a primeira borda A borda de cima Vamos puxar pressionando o botão Shift Para poder criar uma extrusão de malha Mais uma vez Puxamos com o botão Shift pressionado Vamos observar a referência aqui E aqui ela termina Ela meio que entra aqui na parte da tampa Então eu vou fazer essa parte aqui depois Mais uma vez Pressionamos o botão Shift Puxamos uma nova malha E criamos aqui uma nova extrusão de malha Vou apertar o G aqui para sumir com o Grid Agora vejam que nós temos aqui duas linhas A linha superior e a linha inferior Certo? Vamos dar um looping nessa linha E eu vou aplicar o meu modificador Extrude Extrude vai criar aqui uma extrusão de malha No nosso objeto Vou fazer esse valor negativo E vamos reduzir aqui a extrusão Vejam que ele vai criar aqui uma pequena cavidade No nosso objeto Com essa pequena cavidade mais uma vez Vamos dar aqui um chamfer Para poder reforçar essa base E damos um OK Ainda reforçando esse objeto Vamos selecionar aqui as extremidades Então vou selecionar essas duas extremidades E essas duas também Damos um looping E um chamfer pequeno Então vou colocar aqui um valor mínimo possível Vamos colocar 0,01 Clicamos em OK E agora para poder testar esse resultado Eu vou aplicar o Turbo Smooth nesse objeto Veja aí que o nosso objeto já está bem parecido Lá com a lata que nós temos na nossa cena Que é essa lata aqui Essa extrusão Ela aparentemente está um pouco ambígua Não dá para perceber esses detalhes rígidos Como nós temos aqui no nosso modelo Para isso Basta selecionar aqui um dos lados Vamos selecionar aqui um dos lados Damos um Ring E um Connect Com valor 2 Então vamos afastar bastante aqui os valores E damos um Turbo Smooth Vejam como que agora Essa parte aqui ficou mais nítida Nós temos que fazer tudo Em volta do nosso objeto Só que claro Que a partir do momento Que nós temos a consciência De que é possível utilizar a ferramenta Array Nós vamos selecionar somente essa base Para poder fazer isso De uma forma mais dinâmica Então vou selecionar aqui Parte do nosso modelo Veja aí que selecionamos as duas partes Agora eu vou selecionar todos esses polígonos Veja aí que selecionamos Todos os polígonos de um lado Certo? Vamos inverter a seleção de novo Deletar Vou deletar a Turbo Smooth também E vou aplicar mais uma vez A ferramenta Array Então aplicamos mais uma vez A ferramenta Array E vejam que agora Todos os nossos lados Já estão aí com O nosso Connect Então vamos fazer o mesmo resultado anterior Selecionamos todos os cilindros Selecionamos as bordas E damos aqui um Veld Então aplicamos o Veld E mais uma vez Observamos o nosso resultado Que é através do Turbo Smooth Então vejam aí Que o resultado ele já aparece Só que o nosso Veld Ele acabou conectando partes aqui Que não queríamos conectar Então vamos dar um Ctrl Z Vejam aí que Ele conectou aqui algumas partes Que não era necessário de conectar Então nós vamos dar um Veld Novamente Porém agora Regulando aqui a intensidade Então vamos procurar aqui a ferramenta Vamos lá em Veld Só que agora Vamos reduzir esse valor aqui Para 0,001 Clicamos em OK E mais uma vez Tentamos selecionar Para ver se as bordas Estão selecionando Perfeitamente Unimos o nosso objeto E agora sim Voltamos com o Turbo Smooth Vejam que a lateral Ela ficou muito mais Bem definida A partir de agora O que nós vamos fazer agora É esse suporte aqui na lateral Esse suporte aqui também Não é nada difícil Primeiramente Nós temos que copiar esse objeto Pressionando o botão Shift E criando uma nova cópia Com essa nova cópia Eu vou escolher aqui Um dos lados A vista Por exemplo A vista Front Ela já está ideal para mim E vamos selecionar aqui Uma quantidade de faces Do nosso objeto Eu vou escolher aqui Uma quantidade X de faces Seis faces para mim Está bom Vamos inverter a seleção E vamos deletar Com essas faces selecionadas Agora eu vou criar Aquele mesmo objeto Aquele mesmo modelo Então selecionei aqui Uma quantidade de faces Vamos aplicar um modificador A esse novo objeto Vamos aplicar um modificador Shell Vamos lá no Modify List E vamos procurar pelo Shell Modificador Shell Nós temos aqui uma extrusão Uma nova malha aparecendo Convertemos esse objeto Em Edit Poly E agora conectamos aqui Algumas vezes Então vou conectar aqui Essas edges Através do botão Connect Vou deixar aqui Bem próximo à base Ok Agora eu vou selecionar aqui As duas quinas Para poder aplicar um chamfer Então vejam aí Que selecionamos as duas quinas Do nosso objeto E chamframos E esse chamfer Eu vou colocar aqui Uma divisão Uma quantidade X de divisão Não precisa ser uma quantidade exata Mas uma quantidade Que deixa a borda bem arredondada Como vocês podem ver aí Já apareceu aqui no nosso modelo Agora nós temos que puxar A extrusão de malha desse objeto Então vejam que Lá na nossa referência Nós temos aqui Uma pequena cavidade Saindo desse objeto aqui Uma pequena volta Saindo Para fazer essa volta Já é um recurso Talvez um pouco mais avançado O primeiro passo Que nós vamos fazer aqui É aplicar um Extrude Então vamos extrudar Aqui essa face Clicamos em OK E vamos aqui Regular Através da ferramenta de escala Então vou escalar aqui Até deixar bem retinho Agora nós precisamos Criar aquela curva Para poder criar aquela curva Eu vou escolher a vista left Botão L E aqui ao lado da nossa peça Eu vou criar uma line Então vamos lá no painel Create Shapes Line Só que essa line Eu vou definir ela como arco Esse arco Vamos clicar aqui primeiro Vamos arrastar E agora eu vou criar aqui um arco Em volta do meu objeto Vejam que criamos aqui O nosso primeiro arco Certo? O arco sumiu Vamos mais uma vez Eu acabei cancelando aqui E vou clicar aqui Para poder confirmar A criação do arco Ok Com esse arco criado Agora nós vamos voltar No nosso objeto Selecionar os polígonos Dos quais nós queremos Que criem uma extrusão Com esse desenho do arco E vamos clicar aqui Na nossa opção Extrude Along Spline Então clicamos no botão Clicamos na nossa Spline E vejam que foi criada Aqui uma extrusão Só que essa extrusão Ela está de forma inversa Então vamos voltar aqui Na nossa line Vou dar um Ctrl Z E agora eu vou virar Essa line aqui Em relação ao eixo Z Então vamos virar aqui Em relação ao eixo Z Mais uma vez Selecionamos Os nossos polígonos Fazemos o mesmo procedimento E agora sim Ele vai fazer a extrusão Para o lado correto Convertemos esse objeto Em Edit Poly Vou selecionar aqui Essas édias centrais E vamos alinhar Em relação ao eixo Z Então vou selecionar A ferramenta de escala Aliei no eixo Z E deletamos os polígonos extras Aqui Esses polígonos de baixo Por enquanto Não serão utilizados Ainda na nossa ferramenta Vamos voltar lá Na nossa referência Veja que a nossa referência aqui Ela tem essa parte de baixo Um pouco Dessa alça Então vamos lá No nosso modelo Mais uma vez Selecionamos a borda E aplicamos Nosso modificador Symmetry Então aplicamos o Symmetry Eu vou alinhar o Symmetry X, Y ou Z No meu caso O alinhamento Z Vai me atender Convertemos em Edit Poly E finalmente Vamos só reduzir O tamanho aqui Dessa extrusão Vou reduzir aqui Para bem próximo Dessa peça E vejo como Que a peça Ela já ficou bem próximo Lá do nosso modelo Agora selecionamos tudo E eu vou dar aqui Um Auto Smooth Em Polygon Smooth in Groups Para poder tirar Essa cavidade aqui Meio quadriculada Então Dessa forma Nosso objeto Ele vai ficar mais Retilíneo aqui Vamos desabilitar também As sombras E podemos deletar Essa Essa edge Que nós acabamos de criar Esse spline Ok Agora eu tenho que colocar Essa peça Novamente lá Na nossa lixeira Como que eu vou fazer isso? Vou utilizar a ferramenta De alinhamento Já que o meu ponto central Como esse objeto Foi uma cópia O meu ponto central Ele ainda está intacto Está no mesmo lugar Então vamos Clicar aqui na ferramenta Align E vamos alinhar A nossa lixeira Vamos alinhar O alinhamento X, Y e Z Pivô com pivô E assim clicamos em OK E o nosso objeto Já está criado Selecionamos Essa parte inferior E vamos subir Aqui um pouco Em relação ao eixo Z Posso fazer Essa mesma alteração Aqui em cima também Para poder concluir Esse raciocínio Vista front Botão F E agora vamos criar Aqui um retângulo Nesse objeto Tchau Tchau Tchau